Caralho, Universidade de Manaus é investigada por tráfico internacional de órgãos Professor de anatomia foi preso por vender mão e placenta para um comerciante que produz roupas com material humano na Ásia Cara, quem que compra roupa com material humano, velho? Que isso, irmão? Que porra é essa? Ah, seu pai! Cara, eu fico pensando, Manu, por que... Por que caralhos um cara... Caraca, parece que a Viper vai fazer um jutsu, mano, olha só Olha aqui, olha aqui Ajoelha e mamãe, vai Ai, por que caralhos um cara? Hahaha Hum E aí E aí E aí E aí e olha costas e carregando e 48 é seis e oi 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 gente e vai ter a carinha da cara que é isso é sem ir embora o leio com o clube do clube já a próxima e manhã é a próxima город Debaixo. Grave-se, pode clicar. Isso dava e foi fraco demais, você é louco. A culpa é dela. Mano, essa porra dessa cortina dela aqui tá mó merda, véi. Concussão! Daqui. Recarregando. Parei de equipe. Vamo morrer! Vamo morrer! Posta-se. Púltimo jogador. Ah, no vento, mano, que isso? Pô, levei dois pra ele, que isso? Marca de longe, né, mano? Marca de longe aí, porra. Na verdade, vai ganhar mais um do CB9. O jogo tá entrando fácil, tá plantando, mano. É só os cara não emocionar, porque... Jogar com o cara... Elo baixo, os cara... Eu já não ruxo, tá ligado? Daí os cara ainda emociona pra caralho, fica... VAMOS! Já sai ruxando. Né, Marcelão? Os cara já sai ruxando. Ué, vai todo mundo bem? Então tá. Vamo ver, vamo ver. Querem brincar? VAMOS brincar. Apa. Que ê issss? Último jogador vivo. Entendi, Rap. Não dá pra atacar na parede. Descobri isso. Eu vou comprar. Bora, eu tenho ult. Surrender? Surrender, concordo. Mano, o problema é que os caras são muito emocionados, velho. Tipo essa parede aqui, mano. Não, essa parede agora foi boa. Cremou. Cremou. Vários inimigos lá. No chão. Ela vai cá. Vem carregando. Parede erguida. Ah, não. Spike no chão. Pode ter corte. Vini, só com uma Bulldog na mão. Dois costas. É, tem dois. Dois costas. Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Caralho. Deixe que tentem passar por mim. Deixa eu ir na frente, só. Vamos nessa! Não se mexe comigo! Inimigo no ar. Ah, meu. Caralho. Caralho, viado. Eu não consegui fazer nada! Caralho. Meu Deus. Olha essa gente. Jesus, abençoado ela seja, velho. Por que ele gastou veneno ali, cara? Último jogador vivo. Acabou, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, não deu tempo ainda, velho. Caralho. Os caras perderam. Olha o Joutinho da Viper aí. Ô Viper, você tá curtindo um pouquinho demais. Os caras ganharam na cagada. Sacinho joga de Bulldog. Eu não prefiro que ele é bom. Sacinho perdeu no último mapazinho lá contra a Liberty. Caralho, viado. Quantas contas tudo tem, mano? Caralho, o cara com 15 pontos, amor. Continua! tremendo, tava com 30 pontos pesados. K até chegando. Tem realmente 3 assos gastos quebrados em base no ar. Mundo pelo ar. Planta Spike. Explodindo! colonial da história do nosso saveão. Conta aí. Clanta a Bridge! Cê tá com Spike, mano? Esp Sapmar sitso relativamente em cima! Planta a Bridge! Posta aqui, ajuda Foguei, foguei 52 Mano, ajuda ali, véi Caralho, mano Porra, como ajuda? Eu tava dando tiro nela Ela tava dando tiro em mim, o cara não conseguiu matar Tá de brincadeira, porra Da costa Morreram Pegou o tempo disso Eu cuido da retaguarda Só que, tipo, lá da frente Ai, meu Deus do céu Já é Tem coisas que É igual o Marcelão Quando eu vejo ele de sniper, eu já fico Arranca meus olhos, arranca meus olhos Aí vem esse cutuco sem braço Eu vou jogar de Sky, mano Pra usar a ult, que é mais fácil Mano, é mais fácil usar a ult da Sky do que essa daqui Pô, se for ult, cara, tem Tendo que reviver O rei, você tá com a Spike, mano Vira pra B, corre, mano Aproveita que eu não faço por falta Inimigo do A Inimigo do B Inimigo do B Se fica daqui Tô focozinho Corta, 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 corta Vem ali Vem ali Vá comer Tá, sobrou só uma 78 granada Tomara que dê Dropa uma skin de vanda aí, gente Melhorou, né? Tô ligado É então, mas é foda pra caralho, mano Porque eu preciso Eu tenho missão de te dar ult, tá ligado? Tipo, daí eu não consigo ultar, velho Porque eu tenho que esperar algum filha da puta morrer E morrer em algum lugar Tipo, suave Pra eu conseguir ult Resta um inimigo Inimigo no lado atacante Esse da equipe Caralho, achei que eu tava com o plancho Caralho, tô matando pra porra, hein? Pai tá matador Pai tá matador, alemão Morre na base, meu Virem a maré a nosso favor Pegando a orb na brinca Avançou aí, gente Mano, essa porra a gente não consegue segurar, velho Último jogador vivo Porra Toda... Troca nunca Vou cegar todos eles Tem espectro de dragão, mano? Não sei se ela tá com o lag Nem eu faria pra assistir o segundo Quero ser dele Não pode falar o que ela tem Spike no chão, B Vem ali Pô, pega Spike pra quê, velho? Vai tomar no cu Vai que a mina pegou a porra do... Por causa das minhas paradas Aí é fácil de mirar Que pariu, velho Doze Friends Vandal Faca? Ah, eu já vi essa faca Eu quase comprei ela Eu tenho a de doze Eu tenho a da... Friends Essa daqui Quero te ver Minha vandal Só não tem a W E a W nem vou comprar também Porque deve ser caro pra caralho Eu nem uso a W nessa porra Eu sei que foda a W Recarregando Recarregando Bombeio na boca Não existe nunca Cura 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 Inimigo no ar Inimigo no ar Você lutou bem Costa tem, hein, rapaziada Cad, foi pro saco Certa um, inimigo Aqui Aqui Que vergonha Última rodada Antes da troca Não vamos Levar dinheiro nenhum Depois disso Gasta tudo Ali Cuidado aqui Pegar muito Mas eu não sou bom de AW Cuidado aqui Eu Eu sei, tá ligado Que eu sou ruim de AW Pior que tem gente que Tipo Acha que é bom de AW E fica pegando E é ruim pra caralho Tá ligado E aí eu não entendo Tem que saber que você é ruim Tá ligado Porra, mano Tá ligado Se é ruim É ruim, irmão Não tem essa aqui Recarregando Ali Relax Relax Bom, pio, já foi Limpando Lá vai, cara Lá vai, cara Bloqueando Cegando Lá vai, cara Lá vai, cara Lá vai, cara Boa Boa Último jogador Ah, mano Spike no chão A Troca de lado Bora Tenho mais o que fazer Não falei nada Lá vai o inimigo não tá E aí A parede erguida Inimigo do pé Embaixo Spike plantado Vários inimigos bem Gasta um inimigo Recarregando Recarregando Um S8 Recarregando Nenhum dos meus trecos deu pau ainda Bora comemorar? Bora Tu trocou Bora Subiram dois aí Tem muito dano na gente aqui mano Spike no chão, meio Resta um inimigo Cegando Marcos Recarregando E porra Uma rodada por minha ponta Matou, avançou Entenderam? Sorte que eu fui lá mano Na hora Subiu dois Se fudeiro Vamo Vamo Inimigo 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 Volta aqui Fica olhando meu Inimigo 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 Pô mano Tá sacanagem velho Filho da puta Inimigo 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 Spike no chão A Chambler estava virando Tá plantando aqui Tá plantando B Spike plantada Resta um mínimo Tá meio, tá meio, tá meio Caralho, só eu que me foda nessa porra Hum, o diário que vai matar a saudade da minha alice Nossa, preciso comprar uma skin de alice também, velho Cara, pior que eu acho que nunca apareceu uma skin de alice na minha loja, velho Tem skin que é do caralho Cíntia vai me dar uma skin de presente, né, da alice E uma faca, né Né, Cíntia Unidos Ou seja, parede vai rápido, por favor Cíntia Cara, ficou trocando de bolo toda hora Tá indo, ele tá voltando já Recarregando Cremou 72 nela, mano Limpando Ó o farão Spike plantada Cegando 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 Último jogador vivo Os caras plantaram malzão, velho Claro que é você, pô Caralho, você vê o nível das avisões que eu tenho, né, velho Beleza, Cíntia Beleza, beleza Caralho, você decide botar a porra da Spectre de novo O inferno Essa Raze é mó comédia, né, velho Caralho, parece que ela tá matando ainda Barreira criada Recarregando Inimigo no B VAMO NESA Morreu Inimigos no B Inimigo no B Te furando Bem ali Caralho, time, quando pega confiança é outra coisa, né, velho Você vê, os caras ruxam, se foda Comprei Sai daqui, ó Mas que calor Não se mete comigo Parede erguida No chão No chão м Querem brincar, vamos brincar sob a dança a p bebe I do eu, I do eu Ah, eu vou botar o knife. Foda, hein. Passou aí, gente. Tá indo pra aí. Alguém no laço. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Eles te acham melhores que a gente. Cara, eu tô gostando mais de começar atacando e depois virar na defesa, mano. Porque a defesa, eu sinto que é muito mais fácil. Tem aqui, tem aqui. Tem aonde? Interessante. Inimigo no ar. É A, mano. Passou dois Caralho, ganharam na cagada dos cara, véi Mateus Point? Ah não, não é Mateus Point, ué Caralho, achei que Mateus Point era na 12 Direito, esquerdo o que? Ah não, é que... Cara, na hora ali do desespero, tá ligado? Caralho, caralho Inimigos no lado atacante Monsonhos, alguém no lado atacante Spike no chão, lado atacante Viraram, viraram, velho Você não matará meus aliados Vamos ver Último jogador vivo Puta, que pariu Guarda a arma, espalho O cara dá dois tiros e recarrega, mano Resta um 30 segundos Spike plantada Caralho, mané, não custa nada Acabei de pegar a última, que é que eu uso como porra Não tava, irmão Porra, você quer discutir comigo, véi Caralho, o cara quer discutir comigo Caralho, tô falando que eu tava sem múltiplo Porra, não fode É, é, pode vir, é Caralho Caralho Inimigo abatido Caralho Inimigo abatido Caralho, 25 nela, amiga Plantou? Caralho, plantou ainda, mano Tomou e tempo Caralho Chegando O último jogador vivo Caralho, me deixa trabalhar Mais uma vez que eu não uso útil, véi É isso que eu falo, mano Caralho Match point Larga pra mim o último ataque Agora eles vão sofrer Ô Vambora, piranha Tu não tem... Caralho, não acabou ainda não? Oxi Valeu Caralho Achei que tinha acabado já, véi Ué, mano Parede erguida Ué, mano Inimigo no B Inimigo no meio Ah Inimigo no B Uma galera no B Pega eles Caralho, velho Caralho, velho Mas eu achei... Não, eu sei que é 13, mas eu achei que já tava com 13, mano Inimigo no B Inimigo no B Caralho, eu jurei muito que tava com 13 já Já tava até saindo aqui, véi Caralho 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 Tá virando, tá virando, tá virando, tá virando, tá virando. Restam 10 segundos. Spike no chão e... Boa, boa. Valeu, Seiji. Valeu, tô junto. Pior que eu tava voltando só pra dar res no cara, velho. Eu não queria, não era nem pra pegar os caras, eu só queria dar res pra usar meu bagulho. Que merda. Cara, você não tá com cargo no meu Discord, mas deixa eu botar cargo pra tu aqui. Botei cargo, viado. Pode colar lá na... Na salinha, qual que é teu nome? Deixa eu ver aqui. Caralho, Golden. Golden. Fair. Caralho. Golden. Fair 1882. O que é isso, cara? Agora você está promovido. Se me afundar... Se me afundar igual o Marcelo, volta a ser um mero plebeu. Se me carregar, é só a ladeira acima agora. Tudo acima, tá? Eu니, eu plila. Tchau, tchau, tchau.